Tem que mexer um pouco com o corpo Como assim? Eu tô perdido, Caio Você não pode ficar só sentado? Não, pelo amor de Deus Então vamos Se eu ficar só sentado aqui Daqui uns dois ou três meses Nem levantar daqui eu levanto Então graças a Deus Eu tô mexendo com o corpo Fazendo alguma coisa aí Fazer isso aqui Limpar tudo Você vai mexendo Tem que mexer com o corpo Senão Deus me perdoe Depois não levanto mais, Caio Não levanto? Não, porque a idade não deixa Não deixa? Não, a idade não deixa Isso é movimentando Então vai bem Vai bem Aí dá tudo certo Por enquanto vai no bem É isso aí Por enquanto vai no bem E eu fico bastante sentado aí Deitado É Mas não pode ficar muito deitado Muito sentado Não pode Não pode Não pode Porque senão depois não anda mais Não anda Isso aí É Uma pessoa nova Que não tem idade Boa Ele pode ficar doente Dali uns dias Tá tudo Norde Tudo bom O velho não O velho não É Vai travando os nervos A junta tudo da pessoa Vai travando tudo Ô mosquito Filha da puta E você movimentando E você movimentando não Aí vai Aí vai bem Ai meu Deus do céu Esse velho tem a resposta pra tudo Cês vendo aí Tem a resposta pra tudo Pelo amor de Deus Gente Corre lá no nosso Youtube Gente Saiu um vídeo muito bacana Lá Pelo amor de Deus Cês vão adorar Esse é um vídeo muito bacana Cês vão gostar demais